Música Música Selado Vem, pai Pegando, pega a copinha Chega pra frente Chega pra frente Chega, joguete Chega pra frente Assim, ó, assim, ó Pega o fevereiro, chega o carnaval A copinha saiu do presente A galera batendo no saco Fazendo amor aqui nessa gente O sabonete caiu Esses barum gnomelos que ele deu O barco vai lá Tá batendo no O que pasa? Eh, lá, porque show que 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 show Eh, tá choque Mas eu vou agora É E aí 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 Vai batendo vai, vai batendo vai, para o chão vai, dá choque, filma isso, filma isso Rapaz, 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 meu Deus, meu Deus, dá choque vai, dá choque mais Dá forno pra dar choque, dá choque, dá choque, dá choque, dá choque, dá choque Meu Deus do céu A galera que tá aí atrás tá vendo a bota Chega pra frente Eu disse chega pra frente Eu disse chega pra frente Legal, olha, suba aí, legal Suba aí, negona Suba aí, negona Vem aí, negona Vem aí, negona Suba aí, negona Suba aí, negona Rapaz, que parada é essa, negão? Que parada é essa, negão? Assim, ó Era o fevereiro, chegou o carnaval As novinhas querendo o presente Filma isso, filma isso, filma isso O sabonete caiu, negona Do brinquedinho dela O cabalão tá batendo, você bate agora, vai Bate agora, vai Tá batendo, vai Batendo, vai Meu Deus, meu Deus Ai, eu não vejo Ai, eu não vejo Ai, eu não vejo Ai, eu não vejo Choc, 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 ch Bate no saco da peteca, bate no saco da peteca Um, três, agora marcha, vai, 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 vai e o artista a filha um e é é o O que é isso?